Brito Divulgações, o Rural de São Paulo Eu tô rezando pra cê não chegar perto de mim Nosso contato físico é perigo pra eu recair Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca E eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca E eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa É, parece inevitável, parece que é impossível Sempre que eu falo não, a minha razão fica invisível Eu tô rezando pra cê não chegar perto de mim Nosso contato físico é perigo pra eu recair Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Não olha dentro dos meus olhos, não vem encarar minha boca Que eu começo a te ver sem roupa, e eu começo a te ver sem roupa Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Está distante o meu amor Mas sei que não me esqueceu Não é feliz com outro alguém Não existe mais ninguém Diga por que continuar assim Só pra sofrer, sei que gosta de mim Eu te amo O meu desejo é ter você comigo aqui Dizer que é eterno tudo o que eu senti Não há outra forma, eu não vejo outra saída pra nós dois Não faz assim Nosso amor não tem fim Nosso amor não tem fim Por favor, ouça o que eu te digo Sem razão pra existir Ficar contra esse amor Sei que não vai conseguir Diga por que continuar assim Só pra sofrer, sei que gosta de mim Eu te amo O meu desejo é ter você comigo aqui Dizer que é eterno tudo o que eu senti Não há outra forma, eu não vejo outra saída pra nós dois Não faz assim Não faz assim Nosso amor não tem fim Pode o tempo passar Pode o tempo passar Mas não vai acabar Pois sei que é pra sempre Tudo entre a gente Mesmo só Mesmo só Nada vai mudar Nada pode arrancar Essa paixão que tem no peito É tanto amor Tanto amor O meu desejo é ter você comigo aqui Dizer que é eterno tudo o que eu senti Não há outra forma Não há outra forma Não há outra forma Eu não vejo outra saída pra nós dois Não faz assim Nosso amor não tem fim Nosso amor não tem fim Nosso amor não tem fim Nosso amor não tem Não é a primeira vez que eu faço isso Já me aconteceu Outras pessoas me prometeram o céu e o mundo E disseram adeus Eu já me machuquei demais Eu já sofri demais Por diversas vezes eu chorei demais Eu só queria entender o que se passa sobre mim Sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim Acabar assim Eu só queria entender o que se passa sobre mim Sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim Acabar assim Mas hoje eu sei que tudo sempre passa Tudo sempre passa Não é a primeira vez que eu faço isso Já me aconteceu Já me aconteceu Outras pessoas me prometeram o céu e o mundo E disseram adeus Eu já me machuquei demais Eu já sofri demais Por diversas vezes eu chorei demais Eu só queria entender o que se passa sobre mim Sobre mim Pra merecer se sofrer e sempre acabar assim Acabar assim Eu só queria entender o que se passa sobre mim Eu só queria entender o que se passa sobre mim Brito Divulgações O Moral de São Paulo É os meninos Tivarão Tava me ligando outra vez Me esquecendo que sou eu Que já era pra ter me esquecido E se abra em recaída Ainda tô na sua vida É minha volta e vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas só eu sei te fazer mulher Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas no fim sou eu quem você quer Tá me ligando outra vez Esquecendo que sou eu Que já era pra ter me esquecido Viciada em caída Ainda tô na tua vida É minha volta e vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei te fazer mulher Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? E você pode até ficar com o outro Mas o fim sou eu quem você quer E bate a saudade, né? Brito Divulgações O Moral de São Paulo E os meninos de Barão A noite passa, fico aqui pensando Fico imaginando onde será que ela está Deito na cama, olho pras paredes Se for me dá uma abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando muito louco Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando muito louco Pra abraçar a solidão Eu olho pras estrelas Já é meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Olho pras estrelas Já é meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar A noite passa, fico aqui pensando Fico imaginando Onde será que ela está? Deito na cama Olho pras paredes Solidão me abraça Não sei se vou aguentar Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando muito louco Pra viver de mão em mão Mentiu, fugiu de mim Te deita no carinho E depois vi foi tudo em vão Preferi o amor de outro Me deixando muito louco Pra abraçar a solidão Eu olho pras estrelas Já é meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Olho pras estrelas Meia, noite e meia E eu sozinho a pensar No silêncio da cidade Companhia da saudade Não sei se vou aguentar Solidão vai me matar Brito Divulgações O Moral de São Paulo É os meninos de Varão Como está o que fazer Já não sei Pra viver sem você, amor Não sei se vou aguentar Não me deixe aqui Nesse sofrer Deve-me em seus braços Quero estar A minha vida é te amar Só com você Que eu serei feliz É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Não se acabou Diz por que Me faz sofrer Tanto assim Diz pra mim Não é o fim de nós Não se vá Não me deixe aqui Nesse sofrer Haverá amor sempre em mim Essa paixão jamais terá fim Só com você Que eu serei feliz É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Não se acabou Eu não vou ter outro amor Nada me leva a te esquecer Por que não ver? Não quero a dor de te perder Se for Se for Vou morrer Se for Vou morrer Só com você Que eu serei feliz É você Que eu sempre quis Baby, sem de nada sou Porque você me deixou Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não se acabou Não se acabou